I'm back, DG, Raps I'm back, DG, 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 I'm back, DG Posicionar, já vou saber que há quem é de ver Minha letra é viver só para saber S.B. quer dizer Se é dita, dou o que fazer de um estilo mista Hipótese e negar de um partido comunista Cada fã que compara, santa traga, desintervista Não é mentira, elinquente e valente Pagas braços, consciente, é que mim se defende Não tem nenhum seu sede Sucesso nunca pide, explosão e aperta Outros sonhos em concerto, na região vira de feto Queria em mim, raro Pregsa e chama, cada falha é um disparo Essa catantrapagem Lir o salário é um parque Lir o bito e riba paz, conhecê-lo o trabalho Rendido, rap se te capo verde J.A.N.O.S.ac.A.P.E. Raps, um ancião J.A.N.O.S.C.A.P.E. Raps especial J.A.N.O.S.C.A.P.E. 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 E aí 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 Check it out, y'all Come on, man Silvo Production